Agora é oficial, definitivamente já não tem mais volta E a minha revolta é que o eu te amo O que sai da sua boca é pra outra pessoa Como é que eu faço pra lidar com isso? Estou vendo você realizar com ele os sonhos que um dia fez comigo Tinha que ser eu, tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu beijando sua boca Tinha que ser eu tirando a sua roupa Tinha que ser eu, era pra ser eu Tinha que ser eu Tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser eu Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Como é que eu faço pra lidar com isso? Tinha que ser eu, tinha que ser eu, tinha que ser eu Tinha que ser eu, tinha que ser eu, tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser eu Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser eu Tamo junto meu irmão Que honra meu irmão, satisfação Deus abençoe